Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E o vídeo de hoje é um que vocês amam, que é uma semana de looks reais na quarentena, gente. Então eu vou mostrar pra vocês os meus looks dessa semana. Hoje é segunda-feira, já estou com um lookinho aqui, ó, que eu estou completamente apaixonada. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem muito like pra mim e se inscrevam aqui no canal. E bora lá ver esse look que ele tá barato! Com a câmera de fundo ali, gente, esse é meu lookinho dessa segunda-feira, com essa calça de alfaiataria em ninho, da Nuxtor, que eu estou completamente apaixonada. Dei um truquezinho dobrando ela aqui na barra, olha. Coloquei um tênis branco, porque eu estou com uma cacharréuzinha branca também, e eu gosto muito de quando a blusa e o tênis são da mesma cor, eu acho que dá uma harmonia pro look. Quem tem dificuldade de usar cor, gente, mistura com branco e coloca um tênis branco, dá super certo, o look não fica feio. E aí essa calça é da Meio Clochard, então ela tem um detalhezinho aqui, ó, muito linda. E essa é a cacharré, olha. Eu deixei ela bem mais compridona, mas dá pra você cobrir ela aqui, ó. Mas como estava suja de maquiagem, dei esse truque aqui. Para os acessórios, five. Então eu coloquei essa riviera aqui, ó, em dourado, com esse pingente de cadeado que eu amo. O colar de Elos Liso, com pingente B. Inclusive, já saiu um vídeo aqui no canal de se arrume comigo desse dia, com esse lookinho. Então se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, olha, tá mara. E o brinquinho também é esse, gente, five. Acessórios todos five. E meu anel de namoro. E é isso, gente, pro lookinho de segunda-feira. Meus amores, terça-feira. Tomei um banho, acordei tarde hoje. Já coloquei meu lookzinho aqui, já mostro pra vocês. Fiz uma combinação que eu nunca passo. E eu gostei bastante. E como eu estou de calça rosa, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu amo rosa com verde. Então eu vou colocar esses brinquinhos verdes que o Daniel me deu. De Natal uma vez. E eu nunca uso, porque eu tô na fase dourado, né. Mas eu amo. Passar o Amora Shine. Vou colocar relógio. Hoje nunca coloco, mas vou colocar... Vou misturar os banhos. Vou colocar esse daqui dourado. E vou colocar esse aqui prata também, ó. Fazer um mix aqui. Achei 50 reais. Fiquei 50 reais. Que bom, né, que eu achei 50 reais. Nos pés eu coloquei mule, porque eu acho mais fácil e tal. Mas, gente, eu detesto usar mule no inverno, porque fica muito gelado o pé. Eu gosto de colocar tenizinho. Mas vou ver. Vamos ver o look final, como que ficou. Ó, look de terça-feira. Misturei cinza com rosa. A gente nunca tinha usado. Alfaiataria e caixa réu, gente. Hoje, de novo, só mudei as cores, né. Coloquei essa minha calça da Marisa, que eu amo. Foi super achada na Marisa. De alfaiataria. Ela sempre parece vermelha nos vídeos. Mas ela é rosa, gente. Ela é bem pink. Aí coloquei uma caixa réu. Cinza, que eu amo. Gente, eu falo que eu tenho um monte de várias cores. A branca é minha favorita, mas... A cinza eu uso bastante também. Fiz aqui o mix de relógio com os braceletes, gente. O relógio tá super errado, tá, gente. Porque eu realmente não uso relógio. Eu só uso de enfeite. O molhezinho da Hachuela, como eu falei pra vocês. E o brinquinho, gente. Esse é o lookinho de hoje. Quarta-feira, gente. E hoje tá um dia bem quente. Bem solarado. Acordei com o calor. Então, coloquei aqui o lookzinho bem fresquinho. Porque mais tarde eu também vou ter que dar uma saídinha. E hoje eu tenho algumas gravações. Então, vou trocar muitas vezes de roupa. Então, pra não ter problema, coloquei um look bem basiquinho mesmo. Com esse meu body, gente. De tanto que eu usei, eu falei. Gente, as meninas estão cansadas desse body. Vou parar de usar um pouco. Aí eu nunca mais usei. E eu amo. É tipo, o meu body favorito da vida. Vou mostrar meu look pra vocês. E mais tarde eu mostro o meu outro look também. Então, o look de hoje, gente. Esse shortinho que eu comprei no Brechol. Ele é bem mom jeans. Bem largão, ó. Deixa eu dar uma bundinha estranha. É, bem cintura alta também. E eu não uso muito ele porque essa lavagem eu acho mais difícil de combinar. Mas eu gosto muito e ele é mais confortável, sabe? Quando eu preciso ir pra faculdade de short porque tá calor. Eu uso ele porque ele é bem compridinho, ó. Não fica nada vulgar. E aí eu coloquei só um body. Que eu amo. Confortável também. E nos pés, gente. Eu ia colocar até um sapato pra mostrar pra vocês. Mas a realidade é essa, ó. Gente, eu fiquei de mostrar meu look pra vocês. Então, quando eu chegasse. Então, eu fui com essa calça de alfaiataria da Constrói. Que eu amo. Já mostrei pra vocês ela aqui mil vezes. Tem botões encapados. E aí, esse botão está escapando. Eu fui com essa sandália no pé. Que eu adoro. Que é da Mist Store. Que eu sempre uso, gente. Não reparem na minha unha do pé. Que ela está gigante. Que eu acho que não acrescenta muito. E eu gosto desse salto. Confortável. Gente, eu coloquei salto não porque eu fui pra um lugar demorado. Ou muito importante. Mas é que eu comprei essa sandália. E logo depois veio a quarentena. E eu não usei muito. Então, assim. Já que eu fico muito em casa. Então, eu tô colocando alguns looks, gente. Pra me sentir melhor, né. E também pra não ficar guardado. Vou aproveitar. Eu sou muito dessas que não usava salto. Algumas outras roupas mais importantes. Em momentos, assim, no meu dia a dia. E eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem. Importa o momento. Antes a gente se sente bem. Então, por isso que eu coloquei esse salto hoje. Pra ir. Que é um mulizinho. E aí, coloquei por baixo uma muscote de onça. Que eu amo. Eu amo essa onça dela. E aí, deu uma esfriadinha. E coloquei essa parca, gente. De couro. Da Nuke Store. Que é maravilhosa, gente. Sério. É uma das minhas aquisições do momento. E eu estou enlouquecida. Porque ela é toda de couro. Com botões encapados. Sério. É surreal de linda. E aí, coloquei minha bolsa da da Fit Preta. Que apareceu pra vocês no vídeo de comprinhas. E de acessórios. Eu coloquei esse brinco que eu amo da Five. E o sapato, gente. Pra mostrar pra vocês. Já, mas já vou colocar ele lá pra fora. Higienizar. Colocar essa roupa toda pra lavar. Mas queria mostrar o lookinho pra vocês. No final do dia. Vim aqui mostrar meu look pra vocês. Na verdade. Esse look que eu fiquei mais agora no final da tarde. Porque foi uma loucura. Eu troquei de roupa hoje umas 25 vezes. Eu tô acabada já. Tô sem acessórios. Mas vamos lá. Coloquei essa mão jeans que eu amo. Que é da UziSof. Vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês. Eu amo, gente. Essa calça é tipo 80 reais. E ela é incrível. Incrível. É a minha calça favorita jeans. Nos pés coloquei um molhizinho preto. Gente, meu quarto tá imune. Não reparem que eu vou limpar. Em breve. Coloquei um molhizinho preto. Esse aqui é da Rachuelo. Que eu adoro também. Um cintinho preto. Pra fazer composição com o mule. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira. E aí coloquei uma t-shirt. Essa é bem vintage. Da Loli Shop. Mas acabou. Fiz publi pra eles. Esgotou tudo. Graças a Deus. Esse meu lookinho, gente. Tá uma vibe bem vintage, né? Bem anos 90. E eu tô falando mole que eu tô cansada, gente. Meu cabelo tá imundo. Enfim. Preciso tirar essa roupa. Tomar um banho e deitar. Sexta-feira, gente. Nosso lookinho. Nosso primeiro look do dia. Um lookinho all black com detalhes em animal print. Então coloquei a minha calça favorita da vida. A Max Power da Lavi Store. Com cinto encapado. Que eu amo. E aí coloquei nos pés tênis. Sempre uso tênis, né? Amo esse. Um croppedzinho. Que ele é mais compridinho. Da Constrói. Que tem decote V. E eu uso ele com tudo. Porque ele fica por dentro da calça. Então parece que é um body. E aí por cima. Hoje não tá tão frio assim. Então coloquei uma parca. Um corta-vento, né? Na verdade. Que é tecido corta-vento. Com modelagem de parca. E olha que incrível. Que ficou esse look. E os meus acessórios, gente. De hoje. É na minha coleção com a Five. Quem me acompanha lá no Instagram. Sabe que na quinta-feira. Eu lancei uma coleção de acessórios com a Five. Uma coleção cápsula. É super versátil. Que tem a minha cara. Com peças que eu me identifique. E que tem muito a ver com a minha personalidade. Então eu separei pra vocês. Algumas peças incríveis. E hoje os meus escolhidos. Foi esse colar de Riviera. Incrível, gente. Que é tudo, tudo pra mim. Com o cadeadinho Believe. Eu coloquei ao contrário. Mas ele tá escrito Believe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é lindo, gente. Tem um brilho incrível. E coloquei também o nosso brinco de argolinha, gente. No B. Que ele é super legal pra usar no segundo furo. Mas como eu não tenho. Não coloquei. Eu coloco no primeiro. E eu amo. Dá pra você jogar outras correntes aqui também. Mas eu acho que pra esse look. Já que eu estou bem onçuda. Ficou legal essa composição, gente. Vou deixar o link pra vocês. Da minha coleção aqui embaixo. Porque tem cupom de desconto BRU10. Então vale muito a pena vocês conhecerem. Passarem lá. E garantirem as peças de vocês. Que são incríveis. Gente, estou indo pra casa do love. Então tomei banho. Troquei de look. Coloquei esse conjuntinho da Constrói. Que eu amo. Novo. Peguei ontem na loja. Ele é incrível. De cintura alta. Com manga bufante. Olha como ele fica lindo. E aí mantive os mesmos acessórios. No pé também o mesmo tênis. E a minha bolsa. Da Daft. Incrível. Que ele me deu de presente. E é isso, gente. Pro look. Bem confortável, gente. Esse conjunto, sério. Tem um conforto, assim, surreal. Ele tem um bolso também. E aí se tiver mais friozinho. Eu vou colocar a parca também. Que é Constrói, gente. Umas comprinhas da Constrói. Que eu amo. Enfim. Praticamente o mesmo look. Só que esse daqui é mais confortável mesmo, sabe? É... Tava falando que eu estou investindo em peças mais confortáveis mesmo pra essa quarentena. Porque lá eu chego. Fico deitada. Vou fazer trabalho da faculdade e editar vídeo também. Então eu não precisava de nada muito produzido, né? Meus amores. Domingo. Sábado eu não mostrei o look pra vocês. Porque eu fiquei de pijama o dia inteiro. Então eu vou mostrar o meu look de domingo. Que hoje eu acordei mais animada. Ontem tava meio da bad. Então fiquei de pijama. Acabei de trocar de roupa. Tomar banho. Tô na casa do Daniel. Então eu não achei espelho pra mostrar pra vocês. Mas o look mais ou menos. Estou com esse moletino aqui da Constrói. Que tem uma aqui de princesa, olha. E aí coloquei calça na V-Store. Preta, ó. Básica de cinto. Tênis. Tênis. Anacap de onça. Que foi o que eu trouxe. E aí coloquei essa parca de couro da Nuke Store, gente. Que é linda. De morrer. Aí coloquei isso. E meus acessórios da minha coleção da Five. Que é a corrente com B. E o brinquinho com B. Meus amores. Esqueci de finalizar o vídeo pra vocês, né. Eu nem consegui mostrar o look aqui no espelho, gente. Porque eu cheguei já e me desmontei inteiro. Agora eu tô indo tomar banho. Tava resolvendo as coisas aqui, ó. Da programação da semana. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixem muito like pra mim. Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau, tchau.